Alchemy of Soul é um drama de romance de fantasia ambientado na nação fictícia de Dael, um país que não existe na história ou nos mapas. O drama contará a história de personagens cujos destinos dão errado devido à magia que muda a alma das pessoas. O próximo drama será escrito pela famosa dupla de roteiristas conhecida como Hong Sisters, Hong Joon e Hong Mi Han, cujos trabalhos anteriores incluem os dramas de sucesso You Beautiful, My Girlfriend is a Million, The Greatest Love, Master's Song, Hotel da Luna e muito mais. Além de Jung So Mi e Lee Jae-yuk, o elenco principal do drama é Kui-ra Mi-hyun do New West, A-rin de Oh My Girl, a estrela de All of Your Death, Yoon So, Shin Soong Ho, Yeon Jo-san, Oh Nara e Jo Jae-yong. Lee Jae-yuk fará o papel do sofisticado, mas problemático jovem professor Jang-yuk da família Jang. Jang-yuk tem uma história trágica, com toda a nação de Dae-yong sussurrando sobre o segredo chocante por trás do seu nascimento escandaloso. Apesar de parecer frio e indiferente por fora, ele queima com malícia feroz por dentro. Enquanto isso, Jung So Mi interpretará Mu Dae-yuk, uma grande assassina presa em um corpo incrivelmente fraco. Enquanto sua alma é feroz e cheia de poder, seu corpo não consegue acompanhar seu espírito. A Alchemy of Soul, ou Alquimia da Alma, revelou dois teasers apresentados aos espectadores e seus personagens principais. O teaser de Jang-yuk apresenta o personagem tentando queimar um livro misterioso, apenas para sobreviver ileso. Enquanto isso, o teaser de Mu Dae-yuk dá um vislubro de sua alma e história como espadachim. Alchemy of Souls estreará em 18 de junho, às 21 horas e 10 minutos, na KST. Enquanto isso, assista Jung So Mi em seu drama anterior, Montreal Magazine, Home.